Fala pessoal, meu nome é Bruno Bandeira e eu estou aqui hoje junto com o Eduardo Nishio, meu chefe, eu sou analista de Financials, então do setor financeiro aqui da Genial, para falar sobre a iniciação de bancos. Então a gente vai comentar um pouquinho quais são as perspectivas que a gente tem aqui dentro de casa para o setor, junto com o Eduardo. Já se apresenta aí? Como você já falou, eu sou o Eduardo Nishio, sou o responsável de análise aqui na Genial e também cubro o setor financeiro, junto com o Bruno. É, para começar, acho legal a gente introduzir mais ou menos como é que funciona os bancos e por que ele tem uma perspectiva positiva na nossa visão no curto prazo. No curto prazo e no longo prazo um pouco mais desafiador. No curtíssimo prazo, a gente observa aqui nesse gráfico que o spread, que é uma métrica que a gente usa para mensurar as margens da receita dos bancos, ela se move junto com a Selic, né? E como a gente sabe, a gente está no ciclo de alta da Selic, então a gente acha aí que os bancos vão ter mais espaço para colocar preço, né? De aumentar os spreads nos produtos. E isso faz com que a rentabilidade dos bancos provavelmente suba nos próximos trimestres, tá? Então por isso a gente tem uma visão de médio prazo um pouco mais positiva. Como vocês sabem, a Selic caiu para 2% há pouco tempo, está subindo. A gente acha que o ciclo vai bater lá nos 6,5%, 6% até o final do ano e com juros real, né? Tirando a inflação, positivo. Então até há pouco tempo estava negativo. E é difícil rentabilizar uma carteira de ativos com os juros negativos, né? Eu acho legal para a gente entender um pouco essa dinâmica. O banco, ele capta dinheiro de um lado e ele empresta do outro. Ele é o intermediário, né? Exatamente. Então ele paga a ponta que ele captou, na qual ele captou. Como que o banco ganha dinheiro, né? Ele empresta dinheiro. Ele empresta dinheiro, mas ele tem que pegar dinheiro de algum lugar. Então os depósitos, quando você faz um CDB e tal, funcionam como uma captação, que chama de funding, né? Dos bancos. E depois ele pega esse dinheiro, esse bolo de dinheiro e empresta para as pessoas físicas. Há uma determinada taxa de juros e a diferença é o spread. Então a diferença entre o custo de captação e o preço a que ele emprestou é justamente o spread. Então quando esse spread está alto, teoricamente o banco ganha mais com o valor que ele está emprestando. Uma coisa legal é que a pandemia funcionou muito como um catalisador desse crédito. Então, dentre todos os cenários negativos, a gente tinha um movimento no qual era necessário recuperar a empresa, recuperar o setor produtivo que estava sofrendo com uma paralisação. E aí houve um incentivo de crédito que acabou expandindo muito as carteiras, inclusive o endividamento das famílias, que é o gráfico que a gente tem aqui. Então o endividamento voltou para patamares que a gente via anteriormente. E o cenário, acho que continua bom, né? A retomada da economia deve estimular mais empréstimos aí nos próximos trimestres e nos próximos anos, mas lembrando que a gente não está mais lá em 2008, 2007, que a gente tinha os bancos crescendo com taxas de crédito crescendo 40%, 30% ano a ano. A gente está falando de um crescimento muito mais moderado daqui para frente, em torno de 15% por aí, 15% ao ano. Então é um crescimento sim, uma alavancagem sim, mas é um crescimento moderado daqui para frente. Então a gente não vai ver os bancos no médio prazo com um crescimento exponencial, né? A não ser algumas empresas específicas, os bancões, os grandes bancos tradicionais, vão crescer a um patamar de dois dígitos baixos aí em lucro e em carteira, né? É, só para ponderar aqui como é que funciona esse ciclo. Então geralmente, acho legal você explicar, Michel, porque é um ciclo que funciona de uma característica própria, ele geralmente expande o crédito e diminui a inadimplência e depois ele retorna. A gente está justamente num período em que o crédito se expandiu. Se expandiu e a gente espera também que a inadimplência agora, que esse ciclo de expansão de crédito tenha uma arrefecida e a inadimplência comece a subir, né? E vai subir um pouco mais por conta da pandemia, né? Então os bancos postergaram algumas operações de pagamento, etc. As empresas começaram a pagar agora e que tem dificuldade e não vai pagar. Então a gente é esperado que a inadimplência suba nos próximos trimestres. E por longo prazo, a gente tem um cenário um pouquinho mais desafiador. Aliás, muito mais desafiador. Acho que novos entrantes apareceram no mercado, então de 10 anos para cá eles explodiram e continuam explodindo. Então em diversos segmentos financeiros, então se você pegar meio de pagamento. E os bancos digitais também estão ganhando bastante tração. Eu acho que é uma tração ainda muito operacional e pouco financeira. Então se você for olhar o dado operacional, é muito grande. Então a gente separou aqui até o cadastro de PIX em outubro de 2020. Três fintechs, então três bancos digitais ou instituições digitais. Que até há pouco tempo não existiam. Exatamente. Dominando o cadastro de PIX. O que já mostra que eles têm, pelo menos operacionalmente, um crescimento muito grande. Mas eles têm um desafio também de crédito, essencialmente. E olha que os bancões tentaram fazer uma campanha até de comercial de TV e tal, etc. com PIX. E não conseguiram a tração de um Nubank, de uma PagSeguro e um mercado livre ali, um mercado pago, em termos de PIX. Isso realmente deve ter machucado bastante eles. E a gente também já viu um movimento em 2020 de reduzir agências. Então já existe um movimento desses players tradicionais em tentar defender. Inclusive no evento do Itaú, que eles fizeram recentemente, eles falaram que o primeiro passo é tentar se defender dessas empresas e depois começar a atacá-las. A digitalização e as mudanças regulatórias vão ter impacto profundo no longo prazo. Os modelos tradicionais de banco trabalham muito em cima da venda de produtos financeiros para conta corrente. Então, antigamente, você não vai ao banco, não precisa de banco mais. As agências físicas. Os bancos tradicionais vendiam produtos financeiros muito pela pessoa ter uma conta corrente no banco e que precisava de uma agência física para o cara abrir lá a conta corrente. Hoje em dia, com a disrupção do digital, tudo pode ser feito pelo celular. Então, isso vai mudar bastante o cenário para os bancões nos próximos anos. Então, a gente está falando de um impacto de longo prazo. E virou uma commodity. Até empresas não financeiras agora têm a conta. Tem a conta corrente. E uma coisa muito importante é que muitas delas têm o NPS. Então, tem um nível de qualidade, de percepção de qualidade pelo cliente superior. Então, eles conseguem uma vantagem competitiva num produto que antes era exclusivo de bancos tradicionais. A diferença, na minha visão, é que, por exemplo, o Nubank, ele começou com cartão. Então, é monoproduto, mas ele faz muito bem aquele cartão. E agora, a corrida é rampar, né? É crescer lateralmente com novos produtos. Então, ele já tem fundo, já tem conta corrente, já tem muitos outros produtos. Ele está acelerando esse crescimento, né? Os bancões já têm, sei lá, 200, 300 produtos na prateleira. Então, qual é o desafio deles? É melhorar o NPS de todos esses produtos para tentar combater esses novos entrantes. É, a gente até comenta que é um desafio aqui. Então, quem chega primeiro? Os bancões que vão conseguir digitalizar e entregar uma boa qualidade? Ou as fintechs que vão conseguir elaborar modelos de crédito e outros produtos que consigam equivaler àqueles que são oferecidos pelos bancões? Porque não adianta você ter crédito e ter uma unidade de plane ser excessivamente alta. Porque também não adianta. Então, acho que fora isso, o que muda bastante é até o ambiente regulatório que teve iniciativas que comprometeram as grandes instituições tradicionais e abriram espaço para essas fintechs. Isso. Tem um projeto do Banco Central muito forte de aumentar a competição no setor, né? Político também, né? Então, a gente vai ver algumas das principais iniciativas aí do Banco Central e, enfim, do nosso legislativo em relação aos bancos. Tá o PIX, por exemplo. Vai acabar com TED-DOC, né? Já tem... Os bancos já têm reduzido bastante as tarefas de TED-DOC. Pacotes de bancários também devem cair nos próximos anos. É uma linha que a gente projeta caindo. E os pacotes são justamente os produtos que dão direito ao cliente de fazer... Aquela taxa lá que você paga todo mês ali, que você reclama e eles... E eles já assumem que vai acabar esse tipo de taxa. Faz sentido. No futuro a gente não vai ter mais taxa esses pacotes bancários, tá? Central de recebíveis, né? Vai aumentar a competição. Os recebíveis... Eles antecipam, né? Os clientes antecipam os recebíveis e pagam descontão. Com a central de recebíveis, qualquer um vai fazer isso aí. Vai ter uma competição maior em relação aos recebíveis. Isso. Os recebíveis, especificamente, eles são garantias. Então, o cara tem um fluxo de caixa a receber, ele dá esse fluxo de caixa como garantia para o banco e o banco concede um crédito, uma antecipação. Então, eu te dou o meu direito de receber 10 mil e você me dá 10 mil. Só que antes, quando o cara contraía esse crédito, ele precisava travar o fluxo de caixa dele inteiro, dos recebíveis, naquele banco. E não só isso, é a taxa que ele desconta. Então, você quer pegar 10 mil emprestados, mas você acaba pagando muito mais. Então, você antecipa 11 mil, na verdade, para ganhar 10 mil ali na cabeça. Então, essa taxa de desconto deve cair bastante também com a central de recebíveis. O Open Banking, se você quiser falar, o Open Banking vai abrir os dados dos bancos para vários competidores ou parceiros a explorar. O Open Banking é uma mudança bastante interessante porque ele abre esses dados, então ele compartilha esses dados com o mercado, de maneira geral. E como as fintechs e bancos digitais não têm produtos de crédito, essencialmente, porque é difícil conceder crédito, principalmente pela inadimplência, a abertura desses dados oferece um benefício marginal muito maior para as fintechs do que para os bancões que já têm a receita do bolo. Então, eles estão compartilhando dados de crédito que eles obtiveram ao longo de muito tempo para novos entrantes, que antes tinha uma barreira de entrada, que eram justamente os dados e modelos de crédito que agora vão ser compartilhados pelo mercado inteiro. Então, acho que esse é um marco bastante importante e uma mudança muito importante para o setor. Exatamente. Deve também aumentar a competição e queda de preço. O grande beneficiário disso tudo é o consumidor. Bom, imposto. O setor sempre foi mais taxado. Recentemente, a alíquota de imposto dos bancos saiu de 40%. Está indo temporariamente para 50% agora no segundo semestre. E isso contra 34% das outras empresas. Então, ele sempre foi um setor mais taxado e está sendo mais taxado agora na pandemia. E, por fim, mudanças regulatórias nos cartões de cheque especial. Isso foi muita reclamação. Isso foi sobre os juros altíssimos desses dois produtos. E o BC cortou com os bancos uma limitação, uma reestruturação desses produtos. Então, hoje você consegue renegociar ou parcelar ou alongar o seu crédito do seu cheque especial e do seu cartão de crédito. Acho que, mesmo com esse cenário desafiador, então, dentre os bancões... A nossa preferência, olhando principalmente para esse cenário de curto prazo, é Bradesco. Então, o primeiro ponto é um valuation atrativo. Então, se a gente comparar com os principais bancos privados, a gente tem um valuation mais atrativo. Ele tem ganhado eficiência nos últimos anos. Então, esse gráfico justamente mostra os custos de despesas comparados à receita. Então, ele tem diminuído ao longo do tempo para o Bradesco. Então, ele saiu de um patamar onde ele era mais ineficiente e está buscando essa eficiência. Vale a pena ressaltar que ele fez isso porque ele tinha uma ineficiência mais alta durante muito tempo. Ele tinha mais agência, né? Lembra do logo daquela presença? Isso, presença, é agência. Então, ele tinha um número de agência maior que o Itaú. O número de pessoas também era alto em relação à carteira dele, etc. E ele conseguiu fazer esse corte agora. Foi um corte relevante, né? Quase 10% do número de colaboradores em um ano. E também fez um corte relevante no número de agência. Ele, além disso, tem... Eu acho que é o único bancão com um banco digital que é separado, apartado. Então, todos eles têm iniciativa de digitalização, de internet banking, então, de converter a base para o digital. Mas ele apartou isso. Eu acho que é uma coisa que até tira o estigma de bancão e o cara consegue ter uma gestão um pouco diferente. Consegue ter uma velocidade para fazer as coisas um pouco diferente. Então, isso oferiu para ele um diferencial em captação de cliente. Então, ele até aparta esse valor diferentemente dos outros bancos. E demonstra um crescimento que conseguiu ser acentuado em linhas operacionais também. Exatamente. E, por fim, o índice de cobertura que é o colchão de provisão, o colchão de apartado que ele fez para fazer frente aos calotes, a inadimplência. Bem acima dos rivais. Ou seja, ele separou, ele fortaleceu o balanço dele com provisões para fazer frente à pandemia, no caso foi 2020, e continua ainda melhor, mais provisionado que os outros bancos. Essas provisões são justamente reservas para a inadimplência. Então, o banco guarda um determinado valor, porque ele acredita que vai ter uma inadimplência maior. Tem bancos que são mais conservadores e menos conservadores. E o Bradesco, no curto caso, conseguiu... Tem até um gráfico no próximo que a gente fala sobre isso. Conseguiu manter um índice de cobertura bem alto. Esses 261%, que é a gordurinha dele para fazer frente a essa pandemia. A inadimplência, como a gente falou, vai começar a subir agora e ele está com bastante reserva. Além disso, se a gente for olhar também o valuation, então, olhando o múltiplo preço sobre o valor patrimonial, ele está no low do range de desvio padrão, que a gente pode olhar. Então, ele está relativamente descontado, então, observando em relação ao histórico, está longe da média. Então, acho que, em parte, por conta desse cenário bastante desafiador que tem no longo prazo, mas ele está bastante descontado. Os bancos sofreram na pandemia e não voltaram como os outros setores. Então, acho que tem um catch-up ali, tem um espaço para eles voltarem ali e fazer o catch-up com os outros setores. Santander, se você quiser. Santander, na verdade, ele saiu de um cenário, você que acompanhou... Muito, muito, eu participei do IPO do Santander. Foi uma decepção. Ele chegou a bater, em 2016, 10% de retorno sobre patrimônio. É super baixo, os outros bancos rodavam a 20%, acima de 20%. E aí, vem se recuperando e hoje é o melhor retorno sobre patrimônio do setor. E conseguiu crescer lucro consideravelmente, conseguiu melhorar o retorno sobre patrimônio. Ele é mais eficiente que os outros hoje em dia, tanto Bradesco quanto Itaú. Então, ele conseguiu realmente crescer bastante. A gestão fez um belo trabalho, focou bastante na parte de varejo. Fez um turnaround na parte de varejo, eles estavam bem para trás. Só que tem um porém que não está aqui, mas ele tem menos índice de cobertura, né? Tem menos reserva ali. Ele está menos provisionado, e é consideravelmente menos provisionado. Enquanto os outros estão lá para 250%, ele está para 170%. Então, ele está bem menos provisionado. Caso a gente tenha um cenário de inadimplência, o que a curva do ciclo de crédito começa a mostrar para a gente que pode acontecer, ele tem menos reserva, menos gordura para queimar durante esse período. Tradicionalmente, ele sempre teve menos, sempre trabalhou com menos. Mas, no caso agora, também nesse ponto do tempo, ele também tem menos, ele continua com menos. Tradicionalmente, é a mesma coisa. E, recentemente, a gente tem o spin-off, a separação de GetNet. Então, acho que isso denota um pouco do risco que existe. Para quem não sabe, a GetNet são as maquininhas, tipo Cielo, etc., do Santander. Então, ele está apartando isso aí. Para quem tem Santander, vai ganhar algumas ações ou uma fração de ação da GetNet, quando for aprovado pelas entidades autorregulatórias. E isso, em determinados momentos, gera um risco de sinergia, porque não necessariamente é o que o investidor minoritário quer, porque existiu uma sinergia muito grande entre a venda do banco e a venda da maquininha. Mas, cruzadas que eles faziam muito bem, tinha alguns subsídios aqui e ali, mas, enfim, tinha uma sinergia muito boa. Quando você empurrava um crédito, empurrava uma maquininha, você podia dar um desconto aqui e ali para vender o pacote. Agora, vai ser mais difícil. Então, próximo, o que não vive de passado, Itaú. Na verdade, vive de passado, porque o passado é excelente, mas ele enfrenta riscos para o longo prazo, que na nossa visão são um pouquinho superiores, principalmente porque ele tem uma dificuldade histórica nos últimos anos de crescer a carteira de crédito dele, apesar de... Crescer receita também. Crescer receita. Na pandemia, ele conseguiu fazer uma expansão de crédito considerável, mas ele continua menos rentável. Então, ele perdeu esse posto, ele era o mais rentável entre todos os bancos. E ele vem se tornando menos rentável, então, tem dificuldade para manter esse posto no curto prazo. Interessante que, em termos absolutos, né, ou nominais, enfim, o lucro do Itaú já está menor que o do Bradesco, né? Então, isso é um ponto... Ninguém ia esperar por isso há dois anos atrás, acho. Além disso, tem o spin-off da XP, então, acho que é uma coisa relevante para a gente comentar, porque estava dentro do Itaú e agora a perspectiva é que saia no segundo semestre, então, ainda não está definido exatamente em nome de qual empresa, X-Part ou XP que vai sair, mas a gente acredita que isso tem, de certa forma, um valor, que os dois separados, apartados, valem mais que os dois juntos, então, pode oferir algum valor tanto para o banco quanto para a XP. E aí, Itaúza, né, que vai receber essas ações da XP, provavelmente não vai, no primeiro momento, dar para os seus acionistas, então, vai ficar dentro do conglomerado. Para quem não conhece, a Itaúza é uma holding de vários ativos, mas que o grande ativo, 95% desses ativos, é o Itaú, é o investimento no Itaú, né? Ela foi criada para gerir ativos e, no final, o Itaú ficou tão maior que todos os outros que... Perfumou tão melhor que acabou dominando todo o patrimônio da Itaúza. E, em síntese, vira um case de desconto, porque ela acaba tendo um preço muito menor do que a gente considera justo. A soma das partes... Exato, porque o desconto de uma holding está justamente nas ineficiências administrativas e tributárias que ela tem ali dentro. Então, o que a gente consegue calcular está na faixa dos 13% dessas ineficiências, e ela tem um desconto lá para 22,5%. O desconto é quanto que a Itaúza negocia na Bolsa, qual o market cap dela, versus... O quanto vale a participação... Nesses diversos ativos, que o maior é o Itaú. Então, é uma maneira barata de você comprar o Itaú, ou seja, você vai ter um dividend yield melhor na Itaúza, se você gosta de dividendos, do que no Itaú, por conta desse desconto. É, do lado negativo, ela compartilha os mesmos riscos de longo prazo que o Itaú. Então, a falta do crescimento da carteira de crédito e os outros riscos do Itaú, eles estão espelhados nessa participação. Perfeito. Então, o Banco do Brasil, o barato que pode sair caro, porque todo mundo fala que o Banco do Brasil é extremamente barato, é um case de preço, então, essencialmente, é sempre um case de preço quando você vai falar. E o valuation é extremamente atrativo, mas isso tem uma fundamentação e ele sempre foi muito mais descontado que os outros bancos. O ideal é ter catalisadores para você destravar esse valuation atraente, para um patamar um pouco mais justo. Mas a gente não vê... Ano que vem tem eleição, vai ser... Eleição sempre é preocupante para o Banco Público, né? Então, a gente não vê nenhum catalisador de curto prazo. Os resultados devem melhorar, a gente projeta melhorando, mas com um gap ainda sobre os bancos privados, né? Sim. E a gente pode ver que justamente ele está descontado. Então, se a gente olhar, por exemplo, naquele mesmo gráfico que a gente estava olhando lá atrás, o múltiplo dele está no low do range, mas justamente por esse risco de ingerência e trocou também o presidente recentemente. Três trocas de CEOs, né? E está trocando de subsidiária também. Então, tem muita troca. É difícil você ter um assento lá que é carregado no longo prazo. Então, é muito difícil você diminuir o risco desse investimento. Mas ele tem alguns destaques. Então, carteira de crédito, a gestora é a maior gestora do país, tem 25% de market share, 1,2 trilhões sob gestão. Então, é bastante grande. Estavas comentando uma potencial joint venture. Então, uma parceria nessa área de gestão que podem, talvez, em algum momento, destravar algum valor aí para o banco. Perfeito. Banrisul, mais um banco estatal da nossa iniciação. Então, permanece valuation bastante atrativo. Ele é bastante descontado. Justamente por ter risco de ingerência também, ele está cortando custos. Então, o Banco do Brasil também está cortando custos. Vale a pena ressaltar que eles estão olhando para esse cenário, só que eles são, essencialmente, mais lentos que os demais bancos e mantém uma rentabilidade pior no longo prazo. A rentabilidade do banco é aquém. Você está falando de um patamar de dois dígitos baixos, 10% a 15%, bem abaixo dos privados. E a grande razão é por conta de custos. Você vê aqui as despesas em relação às receitas. A média dos privados é 40%. O Banco do Brasil está bem acima. E Banrisul está mais acima. Quanto maior, pior aqui, no caso. Então, esse é o grande desafio do banco, vai ser mais eficiente. E como é um banco regional, eu acho que, assim, nessa toada de virar digital, eles vão ter mais dificuldade. Porque é um banco com menos escala para fazer todo esse investimento que é necessário, digitalizar, botar na nuvem. Então, eu acho que, no longo prazo, realmente, a melhor solução é privatizar. E aí, ele negocia a 0,6 preço-valor patrimonial num cenário de privatização, por que não duas vezes, né? Então, tem um mega upside, um mega potencial de valorização, caso for privatizado. lembrando que é um banco do Rio Grande do Sul. Quando vai ser privatizado, a gente não sabe, o Gaúcho é muito arraizado ali, né? Então, é difícil você ver uma privatização no curto prazo. Tem eleição ano que vem de novo lá no Estado. Então, você está falando isso para se algo acontecer em 2023 só. Então, aposta um pouco mais longo. E acontecer, né? A gente está vendo essa novela há anos. E é justamente uma das razões que as estatais estão bastante descontadas é a carteira de crédito. Então, aqui, a gente tem o crescimento dos empréstimos dos bancos públicos, então, o crescimento da carteira de crédito dos bancos públicos, aquém dos bancos privados. A gente vê que, lá, em meados de 2017, isso começou a reverter. Então, a carteira que estava diminuindo por um curto período de tempo, os bancos privados despontaram e os bancos públicos ficaram para trás praticamente até no passado. Então, até no passado, eles estavam sofrendo um pouco mais com o crescimento da carteira de crédito. E aí, você vê a mão do governo mais ou menos ali mexendo nesse gráfico aqui. A linha mais escura aqui são os bancos privados. E, por fim... Por fim, BMG. Excelente história, mas falta de entrega de resultado. Então, o banco sofreu, os papéis sofreram, muito por uma promessa que não veio. O crescimento esperado era muito forte, eles entregaram menos, muito por conta de custo, mas a história continua muito boa. A população brasileira envelhece e vai envelhecer mais rápido que os países desenvolvidos. A gente vê essa pirâmide aqui. Essa evolução vai ser muito rápida no Brasil. o crescimento da população não está acontecendo. Justamente a base da pirâmide achatada mostra isso, porque se você tem a base da pirâmide achatada, a base é o que sobe depois à medida que a população vai envelhecendo, essa base vai passando para cima e a gente já vê a metade dessa pirâmide já um pouquinho mais larga. Então, já está acontecendo esse envelhecimento da população. Se a gente olhar algumas décadas atrás, a base da pirâmide era bem mais larga do que... E o grande público deles, o grande alvo deles são os aposentados. Então, por isso que a gente está falando, o envelhecimento vai fazer com que o número de aposentados aumente de uma forma exponencial, exponencial, vamos dizer assim, de forma rápida, e eles consigam surfar esse crescimento de número de clientes. E por fim, nossas recomendações, a gente tem comprar e manter aqui, a recomendação de comprar para Bradesco, Santander, Itaú e Itaú e manter Barinsul, Banco do Brasil e BMG. E a nossa preferida? É o Bradesco, então acho que principalmente por essas entregas, por esse banco digital que está um pouquinho mais à frente, por essa redução nas despesas, eles demonstraram essa capacidade no curto prazo. Tem a corretora Ágora também, que está crescendo bastante. A Ágora foi uma grande aquisição que eles fizeram, eles deixaram o negócio meio que parado ali, estão recuperando agora, estão perdendo espaço para novas entidades, XP, Genial, outros aí. E agora estão reformulando, mas está crescendo bem, o número de gente está fazendo um cross-selling muito interessante, uma venda casada ali com o Bradesco e o Next. Então, o número de clientes tem crescido de forma relevante. Ele tem receita mais diversificada, então ele tem linha de seguros, ele tem outras receitas ali que mitigam esse rio. Seguro é um grande diferencial do Bradesco em relação às outras, ele tem a maior seguradora do Brasil. Então, é um banco que, na nossa visão... Está um pouco mais preparado para o desafio no curto prazo, todos estão com um desafio muito grande no longo prazo, mas ele está um pouquinho mais à frente... Eu diria que é uma mistura de um valuation mais descontado com algum crescimento, né? O Itaú, acho que está com uma dificuldade de crescer, crescer receita, a gente vê crescimento de receita no Bradesco. O Santander está um pouco mais caro, né? Então, colocando tudo isso na mesa, acho que o Bradesco é uma aposta um pouco mais interessante. Legal. Se você quiser ver mais por dentro do relatório, entender mais sobre essas dinâmicas do setor e sobre os cases específicos, as teses específicas, é só ler na nossa iniciação na plataforma Genial Analisa. A gente se vê pela plataforma, acredito que eu, Nichio, a gente vem com outros relatórios e até a próxima. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí.